Música Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade de fabricante de cigarros pela morte de fumante. Uma das maiores fabricantes brasileiras de cigarro, a Souza Cruz, recorreu ao STJ após ser condenada a pagar danos morais aos familiares de um fumante que morreu após ser diagnosticado com uma doença vascular inflamatória. De acordo com o processo, a doença foi descoberta em 1991. Na ocasião, o paciente foi alertado pelos médicos da necessidade de parar de fumar, mas mesmo assim, manteve o vício até sua morte em 2002. Após o falecimento, a família buscou na justiça indenização por parte da Souza Cruz, fabricante de cigarros. Em primeira instância, o juiz julgou o pedido improcedente, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a doença foi consequência direta do consumo de cigarros da empresa durante 29 anos, o que justificaria a indenização por danos morais no valor de 300 mil reais. A Souza Cruz recorreu ao STJ, onde o relator, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a causa direta da morte não foi por má qualidade do produto e que é impossível comprovar que ao longo dos 29 anos do vício foram consumidos apenas cigarros da Souza Cruz. Por isso, seria irrazoável transferir esse ônus para a empresa. O ministro considerou também a liberdade de escolha do fumante, mesmo que prejudicial à saúde, sob a pena de violação da autonomia individual. É preciso, de acordo com o magistrado, haver os pressupostos legais da comprovação do dano, da identificação da autoria com a necessária descrição da conduta e da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, para que haja responsabilização civil. A turma seguiu o voto do relator e confirmou o entendimento já consolidado na quarta turma do STJ, no sentido de que, apesar da produção e da comercialização do cigarro serem atividades lícitas, a periculosidade do fumo é inerente.